Quilombo dos Palmares, Serra da Barriga, que gerou zubim, periferia favela, estamos aqui, Alagoas, terra dos marachais, a senzala ainda existe, só mudou o capataz, o dono de engenho não usa mais chicotes, escravo do sistema, o povo sofre, é rima forte, corre o capitão, é ginga no pé, rasteira no chão, angola janga, liberdade aqui estava, nas misturas das raças, se ergue da justiça, verás que o filho teu não foge à luta, contra a escravidão nasceu a capoeira, nasce em zala, desenvolvida no quilombo, arte da gente, semente do passado, fruto do presente, berimbau me chamou pra ginga, que grita liberdade nos poemas de Jorge de Lima, Eu sou daqui sim, ah, das terras palmarinas, de Maria Maria, de zubim, de zandar, de ganga zumba, zumba Música 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 Música